E aí rapaziada, na entrada aqui da sede da Yamaha, tem esse loungezinho com os produtos ali da Yamaha, as revistas aqui ó, com todas as motos, tem a Tracer que a gente andou, a gente ficou 3 dias com ela aí, que a Feltrinho deixou com a gente, ó, e olha que legal isso aqui, É uma Lander, edição Capitão América, nunca tinha visto, olha que da hora, vou mostrar os detalhes aqui Ó, tem o escudo na frente Aí azul com todo o diagrama dela, a Marvel E ela fica dentro aqui do loungezinho da Yamaha aqui em Guarulhos Recepção Galera lá fora reunida pra fazer o curso, banheiro Bem legal, viu? Bem da hora mesmo Obrigado 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 Obrigado